Pesquisa mostra os números das vendas e locações na cidade de São Paulo. Veja esta e outras matérias no Cresce em Forma da Semana. Venda de imóveis usados cresceu mais de 51% no segundo ano da pandemia na cidade de São Paulo. Mesmo com queda de 14,24% em dezembro na comparação com novembro, as vendas de imóveis usados na cidade fecharam 2021 com saldo positivo acumulado de 51,45%. Esse é o segundo melhor resultado desde os 114,89% registrados em 2017 pelas pesquisas feitas mensalmente com imobiliárias pelo Cresce São Paulo. Nesse segundo ano da pandemia, o volume de imóveis alugados na capital paulista caiu mais de 10% em dezembro, mas também acumulou saldo positivo de 23,56%, o melhor resultado desde 2017. Nos últimos cinco anos, a locação de residências fechou em queda apenas em 2018, com volume acumulado negativo de mais de 2%, enquanto as vendas registraram saldo positivo em todos eles. Mais de 1.400 avaliações mercadológicas são entregues. No dia 26 de janeiro, o Cresce São Paulo realizou uma solenidade online para a entrega de certificados aos corretores de imóveis que produziram pareceres técnicos de avaliação mercadológica a entidades e órgãos públicos parceiros do Conselho. Essa é uma tarefa que tem sido solicitada desde 2016, ano em que o grupo de avaliadores mercadológicos foi criado pelo Cresce São Paulo. E os números têm demonstrado a total habilitação desses profissionais à execução dessa atividade. No primeiro ano de trabalho, foram emitidos 91 pitãs, atingindo um pico em 2019, com a elaboração de 462 pareceres. E até janeiro deste ano, o grupo já conta com 1.463 avaliações realizadas. Os corretores que querem atuar nesse segmento agregam valor a seus currículos com as certificações emitidas por conveniados de renome, como o Tribunal de Justiça, Secretaria do Patrimônio Imobiliário de São Paulo e inúmeras prefeituras. Atualmente, o Cresce São Paulo já conta com 74 parceiros. O IGPM, índice conhecido como a inflação dos contratos de aluguel, sobe quase 2% em janeiro. Com a aceleração de janeiro, o IGPM variou 1,82% no mês e, com esse resultado, o índice vai a quase 17% no período de 12 meses, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O resultado mensal ficou acima do registrado em dezembro, quando subiu 0,87%. Apesar da variação maior do primeiro mês do ano, o resultado acumulado ainda está em desaceleração. Em janeiro de 2021, o IGPM acumulava alta de 25,71% em 12 meses. Veja o convênio do Cresce com a Clinics Soluções em Saúde. Aos inscritos, funcionários e dependentes, desconto de 20% sobre o preço dos serviços de telemedicina divulgados em plataforma específica, com descontos em exames e medicamentos. Confira as informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Saúde na Cidade de Vinhedo. Veja mais no site clinicsonline.com.br barra crescesp. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri